Se você acha que as Ilhas Maldivas é um destino só para magnatas, gente cheia de dinheiro e principalmente os casais em lua de mel, esse vídeo é para dizer que este conceito está mudando. Então, eu que não sou magnata, sou mochileira, desassalariada por um ano, vim aqui para as Maldivas porque é muito perto da Índia e a passagem de avião era Baraterma e afinal de contas isso aqui é um paraíso, são centenas de ilhas com água cristalina, praia com onda, praia sem onda, então eu falei, não posso perder essa oportunidade, comprei uma passagem de ida, cheguei aqui sem saber nada de Ilhas Maldivas, não sabia nada, porque não tive tempo de pesquisar, tive duas dificuldades, uma, não deixaram eu embarcar sem eu ter uma passagem de volta, então eu fui obrigada a comprar uma passagem de volta, quer dizer, de volta, eu comprei uma passagem indo para o Sri Lanka, mas eu tive que comprar, assim, no aeroporto last minute. E, dois, quando eu cheguei aqui eu não tinha uma reserva de hotel e isso foi um fator complicador para eu passar pela imigração, eles criaram um casinho, eles revistaram a minha mala inteira, tiraram tudo das duas malas e analisaram minuciosamente, achando que eu estava com drogas ou alguma coisa do tipo, mas, óbvio, deu tudo certo, passei, e aí no aeroporto mesmo sentei com o cara da informação, sentei com o outro cara do celular, fui pegando dica daqui, dica de lá, e eles me mandaram para essa ilha chamada Mafuxi, que eles falaram que era o indicado para mim, que estou viajando solo, queria socializar com outras pessoas, ter um certo agitinho, mas também comprar paradisíaca. E, cara, foi a melhor dica, eu fui para Mafuxi sem saber quantos dias eu ia ficar, resolvi ficar lá a semana inteira. É uma ilha pequenininha, tem um quilômetro de comprimento, moram, acho que, 250 mil pessoas, não pode ser, né? 250 mil? Não, tem que ser 250, mas também é muito pouco 250. 25 mil, vou confirmar essa informação. E de 5 anos para cá está um boom de guest house, e pequenos hotéis, e homestay, e coisas do tipo, e é tudo num preço mais acessível. Agora eu estou filmando? Ou não? Deixa eu ver. Não está. E é tudo num preço super mais acessível. Para mim, que sou mochileira e não estou ganhando um salário, ainda é caro. Então, assim, eu só fiquei uma semana, só estou ficando uma semana, porque uma noite de hotel aqui vai me dar 6, 7, 8 noites de hotel na Índia, por exemplo. Mas, se você é classe média, assalariado e tal, está sempre reservando um dinheiro para as suas férias, é perfeitamente possível você vir para as Ilhas Maldivas, ficar no paraíso por uma semana ou mais até. E, especialmente, se você está viajando pela Índia, voar de Koti ou de Trivandrum para cá é muito barato. Eu paguei 70 euros numa passagem de ida, comprando uma semana antes. E, também, viajar daqui para o Sri Lanka também é super barato. Eu paguei agora 110, mas também comprando uma semana antes. Se você comprar com antecedência, vai ficar muito mais barato. E encontrei uma galera da Espanha que veio para cá pagando uma passagem ida e volta a 400 euros da Espanha para cá. Ou seja, super acessível. Para vocês terem uma noção, é óbvio que vocês têm a opção de ficar num resort, só que os resorts são caríssimos. Mas, assim, você pode até citar o luxo de ficar 2 ou 3 dias no resort, naqueles bangalôs, assim, em cima do mar e etc e tal. Mas, se você quiser economizar, uma opção que você tem é vir para a ilha de Mahfushi, que é uma dessas ilhas que está booming com hotéis. E é uma ilha muito pequena, mas que tem uma galera legal, assim, tem um número ok de pessoas, tem um número ok de visitantes. Não fica lotada, não fica cheia, mas sempre tem um agituzinho. Tem vários restaurantes, tem um bar flutuante e tem... Às vezes tem música ao vivo e tem outros entretenimentos. Então, tem algumas coisas para fazer. Tem milhões de esportes aquáticos e milhões de passeios. De lá, de Mahfushi, você vai fazer passeio de snorkeling, vai fazer passeio para ver tubarão. Você pode passar um dia num resort e voltar. Você pode passar um dia em outras ilhas e voltar. Eu, por exemplo, agora estou na ilha de Guli, que é uma ilha ainda menor. Pertinho, a meia hora de Mahfushi, vem para cá. Também praia linda, mas aqui é muito mais calmenho. Aqui eu não gostaria de ficar à noite, porque, tipo assim, é mínima. Eu dei a volta na ilha inteira agora em 20 minutos. E não tem quase nada. Não tem movimento, não tem nada. Então, fica em Mahfushi e de Mahfushi você passeia para todos os lados. Pra vocês terem uma noção, em Mahfushi tem hotéis variando de 33 euros pra cima. Mas, por exemplo, dois hotéis que eu conheci legal. Mahfushi In, que custa 39 euros, mais taxas. Tem 22% de taxa sempre em cima. Então, você conta aí, sei lá, uns 45 euros. Sendo que eu estou sozinha. Se você ficar em dupla, duas pessoas, ou mais, você vai pagar mais barato, óbvio. E o outro hotel que eu conheci é o Stingray, que é um nível mais elevado. É super perto da praia. É mais chique, assim. Fico bar, jacuzzi e tal. E 95, 90 dólares mais taxas pra você ficar. É carinho? É carinho. Mas não é caro pras Ilhas Maldivas se você for comparar com um resort. Pra almoçar e jantar você vai gastar em média 10 dólares. O que eu estou fazendo é eu como bem no café da manhã e depois eu tenho uma almojanta. E no máximo um snack num outro horário. E já dá legal. Então, eu gasto, tipo, 10 dólares por dia em alimentação, 15 dólares contando um sorvetinho, uma cerveja e tal. A cerveja, por exemplo, custa 5, 6 dólares. Que eu nem acho tão caro assim. Porque na Noruega, por exemplo, é muito mais caro. Custa 10 dólares. Sendo que aqui é um país 100% muçulmano. E você não pode beber. É proibido beber, é proibido vender bebida. Não vende bebida no mercado. Alguns lugares específicos têm licença pra vender álcool. Esses lugares são os resorts e alguns hotéis. E no caso de Mafuxi tem um barco que fica afastado da ilha. E lá você vai num barquinho menor, vai pro barco e lá você consegue tomar cerveja, vodka, cocktail, o que você quiser. Então, pra vocês terem uma noção, uma cerveja a 6 dólares dá um preço também pagável. O que mais? Um sorvete, 4 dólares. Esportes aquáticos, pra vocês terem uma noção. Alugar uma prancha pra fazer stand-up, 10 dólares. Kneeboard, que é o que eu fiz ontem, 25 dólares. Wakeboard eu acho que é 60 ou 80 dólares. Aí tem jet ski, que eu acho que também é 20 e poucos. E tem vários outros esportes. Pra fazer um passeio de snorkeling, parando em dois lugares diferentes, com almoço incluído, com drinks incluído, 25 dólares. Pra fazer um passeio pra ver os tubarões. Aí é mais caro. Esse eu ainda não fiz, porque está acima das minhas possibilidades. 80 dólares. Tô suando, gente. Calor. São nem 9 horas da noite. Então assim, vai fazendo a matemática aí, mas é bem mais acessível do que a gente pode pensar. Tem muita coisa chique, tem restaurante submarino, tem volta de submarino. Você pode passar o dia no resort. Você pode até passar algumas noites no resort, mas aí vai do quanto você pode gastar. Se você quiser ficar no básico, você fica em uma fuxa feliz da vida. E a galera local é um amor, todo mundo muito simpático. Você vai fazendo amizade com todo mundo. No segundo dia você já tá se sentindo assim, que você tem um grupo de amigos. Porque a ilha é tão pequena, todo mundo presta atenção na vida de todo mundo. Todo mundo já te conhece. Até as pessoas que você não repara na pessoa ainda, vai chegar e falar E aí, como é que foi lá no barco ontem? E aí, como é que foi o snorke em ontem? Porque eles veem você passando e vão prestando atenção no que você tá fazendo. Mas a galera é super gente boa. Eu consegui vários descontos. Dando uma choradinha. Tem uns lugares também com mesa de sinuca. E a praia é uma delícia, cara. A praia é uma delícia. E por ser uma ilha, um país muçulmano, sem bebida, sem nada. É super seguro. A gente vai na água, deixa a mochila na areia. Fica tranquilaço. Pô, deixa eu dar uma mochila. Vai na água, deixa a mochila na areia. Pô, fica tranquilaço. Não tem problema nenhum. E você também consegue dar a volta na ilha em, sei lá, meia hora, quarenta minutos. Eu ainda não dei a volta lá em Mafux não, mas dei a volta aqui, foi vinte minutos em julho. Então, gente, venham para as Maldivas. Porque é lindo, é o maior paraíso e é mais acessível do que você pensa. Venham curtir essa água cristalina, esse solzinho, esse climinho maravilhoso. E aí Vem. 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 Obrigado.